Pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando ao final de setembro e daqui a alguns meses é o Natal. E imagino que para vocês, ou para a maioria de vocês, o Natal é sinônimo de reunião familiar. Eu queria hoje fazer uma espécie de provocação para essas festas familiares do final do ano. Eu quero recomendar dois livros que tem como eixo a família. São sagas familiares. Vocês vão perguntar, nossa, Neto, isso é incomum ou isso é comum? Isso é comum. Muitos dos principais romances da literatura de todos os tempos trabalham com a saga familiar. O Anna Karienina trabalha com a saga familiar, os irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que trabalham também com a saga familiar, os Budenbock, do Thomas Mann também. Então é uma linhagem muito tradicional na literatura. E mesmo na literatura do século XXI, a família tem um papel muito importante na construção de grandes textos. Eu vou recomendar para vocês dois livros escritos nos últimos anos. Um deles é o Donita Avenue, do escritor holandês Peter Buvalda. E o segundo livro, As Correções, do norte-americano Jonathan Frenzen. Por que eu acho que esses dois livros podem ser interessantes para vocês, entre aspas, enfrentarem as festas de final de ano? Porque eles mostram que por debaixo do verniz, da superfície das famílias bem estruturadas, existem histórias muito complexas. Às vezes, essas micro histórias, elas são histórias de alegria, de redenção, e muitas vezes são histórias trágicas, complicadas, amargas e tristes. Então, eles são verdadeiras aulas nesse sentido. O primeiro desses romances, o Bonita Avenue, ele mostra uma família muito bem estruturada na aparência. O marido tendo um cargo muito importante de prestígio, de reitor numa universidade no interior da Holanda. A esposa trabalhando com marcenaria e sendo muito reconhecida. Filhas aparentemente muito bem educadas. Mas, logo nas primeiras páginas, nós vamos percebendo que isso é superficial. E que coisas muito mais complexas estão borbulhando. Não vou estragar a surpresa de vocês, mas vocês não vão conseguir largar esse livro. Tamanha maestria com que o Buvalda vai arrumando esses elementos. O outro livro, As Correções, do Jonathan Frenzen, faz algo muito parecido. Ele mostra um núcleo familiar do interior dos Estados Unidos, um casal de idosos na casa dos seus 75 anos, passando por uma série de problemas de saúde e os três filhos, dois homens e uma mulher, tendo suas carreiras, tendo suas vidas, muitas vezes vidas amargas e tristes. E, ao mesmo tempo, o Jonathan Frenzen, que mostra essa família, ele faz um retrato muito forte dos Estados Unidos do final dos anos 90 e do começo dos anos 2000. Então, na verdade, quando a gente lê em conjunto esses dois livros, a gente vai para o final do ano, para as festas familiares. E eu não gostaria que vocês fossem de um jeito amargo, não é isso que eu estou querendo. Mas, assim, com um olhar mais atento. Porque, às vezes, a gente vê essas reuniões familiares e imagina que nada demais acontece. Justamente o contrário. Acontece muita coisa. E essas micro histórias, elas vão sendo interligadas. E a gente para para pensar e falar, opa, existe uma história muito rica aqui ao meu lado, junto comigo. Eu participo dessa história. Por isso que eu considero, então, a leitura desses dois livros um exercício muito saudável. E, se vocês puderem, ao final da leitura desses dois romances, voltem para um dos principais livros de saga familiar que eu conheço, chamado Os Budenrock, do Thomas Mann. Aí, falando mais do século XIX, começo do século XX, um complemento indispensável para esse exercício que eu estou propondo para vocês, viu, pessoal? E aí, na semana que vem, a gente volta com outras recomendações. Um abraço!